Vai ser para custear algumas despesas extras que a gente está tendo agora nesse calor aqui de Três Lagoas. O ar-condicionado tem que ficar ligado o dia todo. E como muita gente ainda não sabe, a casa não é mais administrada pela prefeitura, ela é administrada pela associação. Então a gente depende do fluxo de vendas. Então como a despesa de energia esse mês é um pouco alta, esse pastel vai ser para ajudar nessa despesa de energia. Agora, é um pastel diferenciado no sábado a partir das 16 horas. Queria que você falasse aí sobre o tempero deste pastel. O tempero é maravilhoso, mas é um pastel diferente aqui em Três Lagoas. Como a nossa lagoa é repleta de capivara, não podia ser diferente o pastel também ser de capivara. Agora, Aline, como é que está a associação Aclames, a Associação da Costa Leste? A Aclames hoje está na direção da casa. Nós temos 86 associados, temos aqui a casa, temos uma loja dentro da fábrica da Suzano e também tem a feira central. E a gente participa de feiras também nacionais, representando o nosso município. Todo o material aqui são de artesões da Costa Leste? Isso, de toda a Costa Leste. A maioria é aqui de Três Lagoas, mas tem também de outras cidades. Aline, então faço o convite a lempa do pastel, né? Claro, também conhecer aqui a casa do artesão e comprando um artesanato. Isso, muita gente vem sábado à tarde aqui e não conhece a casa do artesão porque está fechada. A gente quase não abre. Então, foi uma oportunidade que a gente viu para a população conhecer o nosso trabalho e também prestigiar um pouco da gastronomia que tem aqui. Por favor, convido toda a população de Três Lagoas para estar vindo aqui e prestigiar o nosso trabalho no sábado a partir das 16 horas. De manhã vai estar aberta só a casa, das 8h ao meio-dia, mas a partir das 16h vai ter o pastel.